Cria, cria, mas não conseguem, então. Boa noite a todos. Lógico, gostaríamos de estar ligando hoje pelo acesso, chegar em Ribeirão Freire, ser recebido pelo torcedor. Esse é o nosso sonho, mas infelizmente não conseguimos concretizar a linearidade. Fico aprendizado, eu sempre costumo dizer para atletas que eu comendo que eu nunca perco, nunca perco. Eu ganho, eu aprendo. Então, aqui foi um grande aprendizado no Botafogo, são lições que eu vou levar para a minha vida, para a minha carreira e os atletas aqui também. Fizemos 50 pontos, amanhã a equipe que conseguiu acesso a defesa pode conseguir no máximo 64, se eu não me engano. Então, fica aí uma diferença de 14 pontos que você vai buscando, os 12 pontos de hoje, Londrina e por aí. Mas como nós temos situações parlamentares, Operário tem, Cuiabá tem, enfim, só 4 equipes vão festejar, 4 tem muito para lamentar e 12 equipes vão seguir ano que vem, juntamente com as outras que conseguiram acesso da casa do Pacense. Então, é seguir a vida agora, agradecer muito aqui a comunidade de Iberão Pérez que me recebeu bem, aos funcionários do Botafogo, a toda a diretoria. Agradecer ali, em nome do Léo Franco, em nome de toda a diretoria mesmo, Gustavo, o Sr. Jorge Estúrcio, o Padre Alberto, enfim, a todos. Vou estar citando o nome aqui porque eu posso cometer a justiça. Então, o presidente é o mais humilde funcionário, todos me recebeu do braço aberto, nessa busca aí para conseguir um objetivo que é o sonho de uma cidade. Mas, infelizmente, como eu falei, nós não conseguimos, nós não conseguimos. Agradecer a vocês na igreja de Ribeirão Preto, que sempre me trataram com carinho e com respeito, sempre fazendo críticas que eu absorvi, como isso faz parte da profissão, mas o respeito ele tem que imperar, e o respeito não faltou nenhuma das partes. Agradecer ao torcedor do Botafogo também, que compareceu, que incentivou, que cobrou, e dizer a ele que eu tenho certeza que esse projeto do Botafogo é um projeto vitorioso e tem tudo para acolher os forços no futuro. Professor, eu queria que você fizesse uma avaliação do teu passado, e você chegou no decorrer do campeonato, para você, o que faltou? Para você, se fosse eleitar alguma coisa, o que faltou para o Botafogo chegar nessa última rodada com a chance de conseguir o acesso? Para que o colega de Ribeirão Preto, isso aí foi uma constante. Hoje foram 23 finalizações, vocês viram. Eu acho que o melhor jogador do jogo foi o Thiago Rodrigues, foi o bacionato pelo torcedor, e tomamos três gols aqui, que não é normal. Foi três situações que nós tomamos, três gols. Foi hoje, foi contra o Esporte Recife, no primeiro turno, e contra o Bragantino, numa derrota de 3 a 2, nós empatamos o jogo com a menos e acabamos sofrendo o gol no final. Então, se você for olhar a estatística, eu sei que o torcedor não vai querer ouvir isso aí, mas nós somos a sétima equipe que mais cria chance, a quinta equipe que mais tem grande chance perdida, desperdiçada. Até meio pouco tempo atrás nós éramos uma defesa que estava no G4 também, nós éramos uma das melhores defesas. Hoje nós fizemos três gols no Paraná Clube, que ele está no G4 das defesas, que é uma defesa muito sólida. Então, fica esse gosto amargo que a gente poderia ter ido mais e faltou a eficiência. Faltou a eficiência em alguns jogos. Eu não acredito muito em sorte, não, porque a sorte simplesmente leva em conta da oportunidade com a competência. Então, faltou a eficiência, como eu citei aqui, e a competência em alguns momentos para que a gente pudesse ganhar os jogos. Mas é um grupo que amadureceu bastante e eu tenho certeza que, repito aqui, que tem tudo para acolher o futebol na próxima temporada. A gente percebeu, principalmente no primeiro tempo, se falava várias vezes que o quarto árbitro, o Christian Gortes, ele estava bastante bravo com o árbitro do jogo. Mas o que ele sentiu pressão na primeira partida desde a Nacer? Poxa, foi um jogo tranquilo. Nós tivemos 23 finalizações e o Paraná finalizou 19. Então, foi 41, 42 finalizações do jogo. O jogo aberto, o Franca e as duas equipes procurando jogar futebol, não teve violência, não teve nada, não teve agitação no banco. Então, eu imagino que se fosse uma vila cabanema lotada, como vem a torcida do Paraná fazendo uma pressão, aí, de repente, nós teríamos uma arbitragem desastrosa. Mas eu, o colega aqui sabe que eu não costumo estar falando de arbitragem, não. Em alguns jogos, o Botafogo acabou sendo prejudicado pela arbitragem. No lance que ocasionou o terceiro gol do Paraná, houve uma falta no Diego Gonçalves, uma falta no Diego Gonçalves. E no gol, descanteio, houve um burrão no nosso jogador. Mas é um ser humano, está passivo de erro também, assim como eu estou. Vai amadurecer bastante. Se ele está apitando uma Série B do Campeonato Brasileiro, é porque ele tem condição. E era isso que eu estava falando, com educação, com respeito, como é de praxe, né? Mas as pessoas têm que entender, às vezes, que o treinador é um ser humano, e, às vezes, ele tem que ter um aval para desabafar, né? Então, eu não xinguei, não cobrei, fui sempre com educação, tanto é que eu comecei com ele o jogo todo. E ele não vai falar, porque, às vezes, há algum corporativismo, né? E ele também concordou que havia um certo negócio de dar de trás, que ele ia começar com o ano que ia levar mais. Fila que segue. Fila que segue, desejo muito sucesso para todo o trio que trabalhou aqui. Desejo muito sucesso para a equipe Botafogo. Enfim, é um dia, assim, que é um pouquinho frustrante, como foi falado aqui, porque a gente poderia estar comemorando algo maior, mas fica, assim, um aprendizado muito grande para todos. Claro, você falou de aprendizado. O que, efetivamente, você leva a aprendizagem? Eu tenho a convicção, eu tenho a convicção que a nossa performance em vários jogos, ela foi uma performance que poderíamos ter levado a conquistar coisas grandes na competição. Se não, o acesso, mas está brigando pelo menos até mais algumas rodadas atrás. E nós fomos, faltou um pouquinho, às vezes, de uma questão, às vezes, de uma questão individual do atleta, para ser um pouco mais decisivo. Às vezes, faltou um pouquinho de malandragem. Nós já conversamos sobre isso. A nossa equipe, ela não tem ainda muitos jogadores acostumados a... com Série A, acostumados com um jogo um pouquinho mais de pressão. Então, até foi um toque que eu dei antes de... quando eu conversei com a diretoria do Botafogo, para tentar, no que vem, mesclar. Alguns jogadores um pouco mais rodados, um pouco mais experientes. Por exemplo, esse jogo, no final, aqui, faltou um pouquinho mais de maturidade, para a gente segurar a bola, sofrer uma falta, né? E é esse o aprendizado que eu levo. Outra coisa que eu levo, assim, é o respeito que eu fui tratado, o clube super organizado que eu peguei. Então, eu teria tudo aqui para desabafar, falar mal de uma pessoa ou de outra, mas eu não tenho muita coisa que está lamentando, não. Pelo contrário, é agradecer. É agradecer mesmo. Aproveitar aqui a oportunidade, para desejar um Feliz Natal para você, para todos os seus colegas, para a imprensa de Ribeirão Preto, para o torcedor do Botafogo que está me ouvindo. Uma boa passagem de ano, um 2020 maravilhoso, onde, no âmbito pessoal e no âmbito profissional, a gente consiga realizar todo o nosso sonho, todo o nosso desejo, e principalmente com muita saúde, que é importante. Para fechar da minha parte com você, esse 2020 vai ser um endereço laboral, dele será Chapecó, né? Está enderecionado para Chapecó. E que legado você deixa para o futuro treinador, talvez, Wagner Lopes? É, assim, é muitas vezes complicado. Uma pessoa está falando de si próprio, né? Eu sou um treinador, que eu trabalho com a comissão técnica maravilhosa, que eu tenho o Emerson Nunes, o Alexandre Souza e o Jô de Valvieira. São três profissionais que, onde quer que eu esteja, eu vou estar levando eles. E não é dinheiro que vai fazer com que eu não leve eles. São três profissionais da mais alta qualidade. Então, o meu trabalho começa porque eu tenho uma equipe muito grande de trabalho, uma equipe muito qualificada de trabalho. E que não cria confusão. A gente trabalhou lá, está aqui o Luiz aqui, não teve, é um ambiente sadio, o nosso feitiário lá. A gente ri, a gente chora abraçado, tem cobrança, tem elogio, e não impera a vaidade. E, assim, logo que foi anunciado o meu desligamento do Botafogo, a gente teve algumas situações, estou estudando, tem uma proposta que me agradou bastante, mas, com o respeito que eu tinha com o Botafogo, eu procurei fazer esse jogo, você viu, lá em Londrina fizemos um jogo com dignidade, fizemos um jogo com dignidade com Cuiabá também. Hoje, a equipe correu, se dedicou, e agora, a partir do momento que eu chegar na minha casa amanhã, em Florianópolis, eu vou estar conversando, vou estar definindo o meu futuro. Mas, não dá de revelar, porque, dentro do profissionalismo, a gente só vai revelar uma situação concreta quando o contrato está assinado, então, faltam alguns detalhes. Quero deixar bem claro aqui, que em nenhum momento, enquanto eu estava empregado no Botafogo, eu negociei com equipe alguma, não é de praxe, eu sempre costumo terminar meus compromissos, e só comecei a negociar com essa equipe, a partir do momento que, também, houve um sinal de que o comandante não ia ficar. Sobre o Wagner Lopes, o cara eu vou estar torcendo para que ele vá lá, um excepcional profissional, tem amizade, a gente conversa muito, aquela rivalidade que existia, às vezes, entre os treinadores, na pirada do campo, ela acabou, porque tem o curso hoje da CBF, que a gente se encontra, são 150 treinadores, então, qualquer tipo de informação, a gente passa um para o outro, assim como o meu colega Matheus, aqui, que fez um excelente trabalho, que era parabenizar o Paraná, o Matheus, talvez, eu acho que ele é o mais jovem, junto com o Enan Freitas, do Oeste, são os treinadores mais jovens, fez uma competição belíssima, e o Botafogo vai estar muito bem servido, é um treinador que é muito competente, experiente, conhece o Campeonato Paulista, conhece a Série B do Campeonato Brasileiro, e tem tudo para, junto com a diretoria, junto com os funcionários, e o apoio do torcedor, e de vocês da imprensa, fazer um excelente 2020, e que 2020 seja melhor, do que foi em 2019 com o Botafogo, eu vou estar torcendo, lógico, que quando houver um confronto, a gente não vai buscar o seu melhor, vencer os jogos, mas, pode ter certeza, que de onde quer que eu esteja, eu vou estar sempre torcendo, para as pessoas do Botafogo, porque foi um clube, uma cidade que minha experiência se deu muito bem, onde eu fui muito bem tratado.